Eu não aguento mais esse bairro, esses profetas quebrando tudo aqui em volta de casa Eu não aguento, vou embora desse bairro Vou-me embora, não aguento mais esse lugar, não aguento mais essa vida Venha esse vídeo até o final e olha o jeito que essa família resolveu ir embora Gente, olha isso, isso aqui você só vê no interior Só no interior, olha isso Vou mudar de casa, vou mudar pra outro lugar, não aguento mais esse bairro Olha só Ai gente, é muito engraçado isso aqui, eu nunca vi esse lugar nenhum Que top, o camarada vai mudar e já leva a casa junto Muda de bairro, mas leva a casa, muda de cidade, mas leva a casa Isso aqui só se vê no interior Tive que filmar as equipes seis Será que vai passar pelo fio ali? Ai gente Será que passa pelo fio ali ou não? Nossa Só se vê essas coisas no interior Eu mesmo nunca tinha visto isso Só aqui pra você ver uma coisa dessa Bom demais Pra passar o fio ali, olha, erguendo os fios ali, ó Pra passar com a casa Não aguento mais morar nesse bairro Meus vizinhos, tô reclamando, muito barulho Os profetas ficam orando de madrugada Quebrando tudo da casa Vou embora dessa casa Vou embora dessa casa não Vou embora desse lugar Vai levar a casa junto, olha lá, ó Eu não aguento mais esse bairro Esses profetas quebrando tudo aqui em volta de casa Eu não aguento, vou embora desse bairro A pedido de um inscrito que morou nesse lugar há 50 anos atrás Gente, não é 50 dias Há 50 anos Ele me pediu que eu viesse aqui nessa cidade Pra me filmar Ele gostaria muito É o desejo do coração dele Ver como que é a igreja desse lugar hoje Porque ele morou há 50 anos atrás aqui E nunca mais voltou aqui Então esse vídeo eu tô fazendo Especialmente pra mostrar pra ele Como que ficou Depois de 50 anos A igreja desse lugar Então aqui é a cidade de quarto centenário Gente, olha que espetáculo de igreja Olha que igreja mais linda Que Deus preparou pra irmandade aqui desse lugar Aqui é quarto centenário Vou falar uma coisa pra vocês Vocês me perdoam se eu estiver errado Mas essa é a igreja Mais bonita que eu já vi Em um interiorzinho Uma cidade pequena Uma cidade de 3 mil habitantes Mais ou menos Eu acho que tem uns Cento e poucos irmãos Congregados aqui Mas olha essa igreja gente Que espetáculo Meu irmão Você que pediu pra me mostrar pra você Como que tá agora a igreja Aqui do quarto centenário Olha aí gente Pena que tá fechado Não entrar lá e dentro Senhor da graça Que quem atende aqui é o irmão Alessildo E o cooperador de jovens Irmão Alessandro Muita gente boa Amigo nosso Vocês gostaram dessa igreja? Já deixa o joinha E comente aí Quem conhece essa igreja Em quarto centenário Ficou maravilhosa Uma grande obra Que Deus fez aqui Pra construção dessa igreja A irmandade Que entrou com força E fizeram essa maravilha É isso aí meu irmão Deixa o joinha aí Não esquece de deixar o joinha E se você não é inscrito Se inscreva nesse canal E vambora Rumo a 10 mil inscritos A minha esposa Não foi fazer esse vídeo comigo Porque olha Olha o que ela tá fazendo Comendo Meu senhor Mas é isso aí No próximo você vai estar junto ou Ávila? Deus quiser Então bora Até o próximo vídeo